Não me arrebenta não, Thiago? Ué, você tá de azul, Renato. Não faço minha casa cair não, Thiago? Você não estava nem lembrando, você meteu uma camisa azul. O Renato Rios Neto tem 350 camisas. Aí ele chega no camarim, ele escolhe lá, azul, preto, amarelo. Hoje ele veio de azul, pra mostrar o quê? O coração grande do Renato. Mas sabe o que eu tô de azul? Pra mostrar que briga é bobagem, gente. É isso aí, Renato. Pra mostrar que violência tem nada a ver, só tô criticando, tem que esconder, né, desde criança. Mas... Você tá com medo do jogo, Renato? Não, eu tô com medo do entorno. Ai, meu Deus. Do jogo eu acho que venço o melhor. Eu não ligo, não. O que venço o melhor, a rivalidade tem que ser sadia. Mas eu tô com medo da violência, Thiago. Nós não podemos ter cenas lamentáveis. Vai ser o Mineirão dividido. Nós não podemos ter. Exemplo pro mundo inteiro, Renato. Voltamos a ter torcidas divididas. Ó, nós tivemos Fla-Flu essa semana com torcida separada, né? O São Paulo e Palmeiras só tinha torcida do São Paulo. Lá o Fla-Flu tinha um pouquinho de nada só na torcida adversária. Olha o que é isso. Vamos parar com isso. Um exemplo bonito. Vamos ter o Mineirão. Desde 2017, se não me engano. Pois é, Mineirão dividido, meio a meio. Agora, a polícia tem que fazer a parte dela, né, Renato? E tá fazendo. Cadê o Joraflex? Teve uma coletiva hoje, Thiago Reis, trazendo todos os detalhes. Um mega esquema de policiamento, um esquema de guerra. Para deixar a rivalidade apenas nos gramados. Como tem que ser, Thiago Reis. Vamos conferir, então, o que diz a polícia militar, o que está dizendo a polícia e os preparativos da PM para o clássico de amanhã. Confere aí. A polícia militar já está com o esquema montado para o clássico entre Atlético e Cruzeiro. Nós temos um jogo com torcida dividida que movimenta massas no estado inteiro e principalmente na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, você tem que ter todo um planejamento, não só para o estádio e para o entorno. Renato e Thiago, este será o terceiro clássico com torcida meia a meio no Novo Mineirão. E segundo a polícia, o empenho dos militares será oito vezes maior do que em jogos comuns, para evitar possíveis encontros e brigas dos torcedores e rivais. Nós empregaremos diretamente para esse jogo quase 1.500 policiais entre homens e mulheres da nossa corporação. Nós teremos 15 mortos para uma abrangência mais rápida, visando aí coibir flanelinha, cambistas e qualquer tipo de atos e lixos que possam estar ocorrendo no entorno do estádio. A partida vale para a final do Mineiro em jogo único e a chegada dos torcedores será dividida. O acesso pela torcida do Atlético é feita pela Antônio Carlos e a Avenida Abraão Caram. E a torcida do Cruzeiro vem ali pela P do Segundo, a Avenida Carlos Luz, até a chegada na Avenida C, já no entorno do Mineirão. No último clássico, uma briga entre Mafia Azul e Galoucura, no bairro Boa Vista, região leste, terminou em morte. Já nesta semana, a PM se reuniu com integrantes das organizadas e pediu paz. Estão banidas as marcas, as torcidas e não o torcedor. E outra, estão banidas do entorno, estão banidas do estádio e não da cidade como um todo. Então nós estaremos fazendo mapas de circulação pela cidade, desde Vilarinho, desde Contagem, Betim. Os trabalhos continuam após o jogo. Nesse jogo, Atlético e Cruzeiro podem ganhar ou perder. As forças de segurança não podem. Ele falou tudo, Tenente Coronel Santiago. A casa tem que cair, as forças de segurança tem que ganhar, não podem perder. Quem sair de casa com ideia de jirico, espírito de porco, pra brigar, pra tretar, pra matar os outros. Esses aí, ó, a casa tem que cair sem dor nem piedade. Estava ali Tenente Coronel Santiago, Tenente Coronel Jackson, comandante do 34º Batalhão, Tenente Coronel Sérgio, comandante do Batalhão de Trânsito. Isso mostra o que? A unidade, um esquema de guerra. Você viu, oito vezes mais policiais do que o jogo comum. Infelizmente tem que ser assim, né, Tiago? Porque as pessoas não cooperam. A minoria, né? Uma meia dúzia aí de camarada que acha bonito ser feio, que é sorrúliga. Renato, o Iago lembrou na matéria, e a gente tem que falar disso. No último clássico, morreu um torcedor. E no penúltimo também. Horas antes do jogo. Horas antes do jogo. No penúltimo não, na verdade, aquela emboscada nem era clássico. É, era um jogo do Atlético, é torcido no Cruzeiro, partiu para as torcidas do Cruzeiro. É, temos duas mortes. Os vagabundos que estão presos, inclusive, que foram para cima. Temos duas mortes recentemente, Tiago. Eu quero prestar aqui uma informação importante. E você que vai estar na cobertura amanhã, Renato, lá na Itatiara, no entorno. Estarei lá, na linha de frente, no fronte. Presta atenção, vai dar problema, já estou alertando, vai dar problema. Você comprou o ingresso para ir ao jogo? Amanhã, gente, não vai valer o ingresso de papel. Só no celular. Aquele ingresso de papel vai valer no celular ou então aquele da bilheteria. Imprimir o ingresso no papel, folha ofício, papel... Tem uma folha aí, Gui? Pensa se acha uma folha aí. Aí eu falo papel, mas o que eu comprei na bilheteria? Aquele de plástico, com escudo da federação, com o troféu do campeonato? Aquele vale. O que não pode, o que não vale, é você pegar a folha de ofício como era antes. Antes estava valendo. Imprimir, né? Uma folha normal que você imprime o ingresso. Por quê? Por que é que não vale? Aqui, Gui? Deixa eu pegar aqui, dá licença. Deixa eu vazar. Aqui, obrigado. Você pegar o ingresso, muita gente está confundindo. Imprimir o ingresso aqui, você vai chegar lá e vai tentar entrar. Não vai entrar. Sabe por quê? Os cambistas estão pegando o ingresso e imprimindo o mesmo bilhete 4, 5, 6, 7 vezes. Então, o ingresso na folha não vale amanhã. Não vale. Você tem que levar o ingresso no celular. Então, você fez a compra digital, recebeu, printou, aí você terá acesso ao Mineirão. Ingresso de papel não vale amanhã no Mineirão. Bom, Tiago. E aí, vamos passar a informação. Já coloquei lá no Instagram, no arroba seu nome, seu bairro, no Twitter. Informa aí para o povo que vai ao jogo. Não pode ingresso de papel amanhã no Mineirão, Renato. E vamos relembrar também a logística, né? Atleticanos chegam pelo Antônio Carlos e cruzeirenses pela Catalão, né? Como era nos anos 90, não é, Tiago? É, como foi a vida inteira, né? Agora com o clássico meia-meio que está voltando, isso é bom demais. Renato, mas a polícia não para, meu irmão!